Anastasia Bielia Evia, Bielia Aieva, ela aí. Ela competiu nesse evento no ano passado, nessa mesma etapa da Ljubljana e foi finalista nessa prova também de salto. Salto com um grau de dificuldade inferior também, o da ginástica brasileira, apenas uma pirueta na segunda fase, enquanto a ginástica do Brasil voou, rodou duas vezes, pousou bonito. Ela faz apenas uma pirueta, a execução também não é tão perfeita, ela vai ter muitos erros. A treinadora ali dando instruções, né? Você vê a entrada de costas, uma pirueta cai com um pé fora da linha, ela vai ter uma penalização ali de um décimo. Olha, você vê que ela cai para o lado, ela já cai com um dos pés ali fora da linha. Se ela caísse dentro das duas linhas e depois colocasse o pé fora, não teria penalização. Mas como ela já cai fora, ó, com um dos pés para fora da linha branca, então ela tem ali um décimo de desconto. Já assegurada a medalha para a Rebeca, né? A primeira medalha do Brasil e provavelmente vai ser de ouro, nós vamos ouvir o hino nacional. Vamos esperar, tem mais uma competidora, ela ainda vai para o segundo salto, teve 13 apenas no primeiro salto. Vamos ver, aí a atleta da Ucrânia, a Anastasia Biele e a Eva. É, vai para o seu segundo salto aí, um salto que tem que ser de grupo diferente. E ela faz, já no primeiro salto ela entra de costas, no segundo salto ela entra de frente, cumpre com o requisito de fazer salto de grupos diferentes, mortais diferentes também, mas infelizmente a dificuldade do salto dela não ajuda muito. Então, mortal para frente, com meia volta, também com pequeno desvio de direção e desequilíbrio na aterrissagem. Olha, você vê que ela faz o mortal carpado, giro e ali ela desequilibra e dá um passo largo para trás. Todos esses são erros de execução que a ginasta comete. Mais uma vez, olha. Não chegou a sair das linhas. Muito bom, né? Vários ângulos, você vê de frente, de lado, de costas, de cima. Que quando você está arbitrando não seja tão fácil, você vê uma vez só correndo e você tem que dar nota. Vamos ver a nota final dela, 13 e 200, ela não alcança, não vai estar no pódio e na sequência nós vamos para a última.